Olá, na aula de hoje nós iremos ver como funciona o sistema de escrita musical conhecido por tablatura. A tablatura é um sistema de escrita musical muito antigo, desde a época do renascimento cultural já se utilizava a tablatura para instrumentos antigos de cordas, os cordofones. E aí essa tradição da tablatura veio acompanhando também a partitura. E é uma anotação muito simples, muito fácil de se entender. Ela demonstra exatamente qual o local que devemos colocar os nossos dedos no braço do violão. Bom, então vamos lá aos exemplos de como funciona a tablatura. Qual é o sistema de escrita exato da tablatura? Bom, como você pode ver aqui ao lado, nós temos as seis cordas do violão. Mi, Si, Sol, E, Lá, V. Sendo que a corda mais aguda é a que está na linha superior, certo? E aí do alto, da mais aguda lá em cima, vai descendo para a grave. Si, Sol, E, Lá, V. Então do agudo para o grave, de cima para baixo. E Si, Sol, E, Lá, V. Ok? Bom, então, entendendo a nomenclatura das cordas, a gente vai então colocar números que vão indicar aonde exatamente devemos colocar o dedo no braço do violão para tocar as notas. Então vamos aos exemplos. Bom, como podemos ver aqui na tablatura, temos o número 5 na segunda corda, na corda Si. E aí a casa 5 deve ser tocada. Então vamos na segunda corda, chegamos até a casa 5 e a tocamos. Então a tablatura indica exatamente qual casa e qual corda devemos tocar. Porém ela não indica qual dedo. E aí nós vamos ver algumas situações em que devemos pensar qual a melhor digitação, qual dedo utilizar para tocar determinada sequência de notas. Ok? Pois no violão são várias as possibilidades. Como nós já dissemos, a mesma nota pode ser encontrada em vários lugares. Por exemplo, Dó. Tudo isso aqui é a nota Dó. Então a tablatura indica exatamente qual a nota Dó que devemos tocar. Onde está a nota exata, qual casa e qual corda. Então isso é uma vantagem, de certa forma. Porém, não indica qual dedo devemos utilizar. Ok? Bom, aqui nós temos o exemplo da nota da quinta casa na segunda corda. Que nota vai ser essa? A nota Mi. A tablatura também não indica o nome da nota. Diferentemente da partitura, que indica a nota que deve ser tocada. Então, a tablatura mostra exatamente qual a nota no braço. Porém, indicando apenas a numeração. Ok? O lugar onde devemos colocar o dedo para tocar a nota. Bom, um outro exemplo. Nós podemos ter, igual nós vemos aqui. É a casa 5 na segunda corda. Depois temos a casa 5 na primeira. E depois a casa 7 na primeira também. Então, essa sequência ficaria. Essas três notas nessa direção, nessa ordem a qual encontramos aqui. Ok? Da esquerda para a direita. Bom, também podemos ter notas empilhadas na vertical. E aí podemos montar acordes. Como este exemplo aqui, ao lado. A segunda casa na terceira corda. A segunda casa na segunda corda. A gente deve pressionar. E o zero na primeira corda, que significa corda solta. Acabamos de formar o acorde de A maior. Ok? Bom, podemos ter alguns sinais também que representam formas de se tocar as notas. Efeitos que podemos tirar do instrumento. O primeiro exemplo que nós podemos ter de notação de alteração, de interpretação, vamos bem dizer. É esse do ligado. Que é chamado também de hammer-on. Ou ligado ascendente. Da quinta casa para a sétima, na quarta corda. Então é isso que está indicando aí na tablatura. Ok? Podemos também ter um ligado descendente. Na nossa tablatura, no exemplo aqui, nós temos da quinta casa para a terceira. Que é chamado de ligado descendente ou pull off. É uma terminologia em inglês. Que significa ligado descendente. Ok? Podemos ter também um deslize de uma nota para a outra. Que é chamado de slide. Certo? Ou arraste. Aí temos o exemplo da casa cinco para a nove, na terceira corda. Então vai ficar... Novamente. Ok? E poderíamos ter também um exemplo ao contrário. No caso da nove para a cinco. Um arraste descendente. Então o arraste, se ele estiver inclinado para cima, vai ser ascendente. Se estiver inclinado para baixo, vai ser descendente. Ok? Podemos ter também o vibrato. Que é essa cobrinha aí em cima. Por exemplo, aqui na quinta casa, nós podemos fazer... Ou para o lado. E esse é um efeito chamado vibrato. Pode ser para cima e para baixo, rapidamente. Ou para os lados. Na mesma casa. Sem tirar o dedo da casa. Ok? Bom, podemos ter também um efeito chamado bend. Que é muito usado em guitarra. Porém, podemos aplicar também no violão. É um efeito que faz com que a corda suba um pouquinho. Para poder alcançar uma outra nota. Vou tocar aqui para você observar o exemplo. Como você vê na tablatura. Na quinta casa, na terceira corda. Eu vou fazer um bend de meio tom. Ou seja, eu vou subir. Até chegar a essa nota aqui. Do Dó para o Dó senido. Só que sem tirar o dedo dessa casa. Levantando a corda. Ok? E posso também ter o bend inverso. O bend para o início. Para a posição que estava antes. Então, começo tocando a nota com o dedo. Já esticando a corda para cima. Toco voltando à posição original. Esse é o bend para o início. Ok? Ou o bend reverso. E também tem o tapping. Que é representado pela letra T. Isso é mais coisa para a guitarra. Por exemplo, quando você... Você toca com o dedo da mão direita aqui. No braço do instrumento. Tem guitarristas que usam. Essa técnica. Para tocar rapidamente três notas ao mesmo tempo. Aqui é Lá, Dó, Mi. Bom, é bem interessante essa técnica também. Porém, aqui nós temos apenas a indicação do tapping. Na terceira corda, na décima segunda casa. Aqui, na nota Sol. Então, esse é o efeito. Apenas a letra T em cima. Ok? Bom, agora vamos para um exemplo musical. Utilizando a tablatura. Vamos ver se você acerta qual que é a música. Bom, então eu tenho o dedo 1. Na segunda corda, primeira casa. Certo? Depois, o dedo 3 na segunda corda, terceira casa. Depois, corda solta. Depois, 3, 3, solta. 1, 1. Depois, segunda corda. 1, 3, primeira corda. Solta. 3, 3, 1, solta. Depois, segunda corda. 1, 1, 3, solta. 1, 3, 3, 1, solta. 1, na segunda. 1, na primeira. Solta, solta. Na segunda. 3, 3, da primeira solta. Na segunda. 3, 3, 1, 1. E no final. 6, 3, 5, 1, 3, solta. 1, 3, solta. 1, 3, 1, 2, 1, 1. E aí, já sabe qual que é a música? Asa Branca, né? Do nosso saudoso Luiz Gonzaga. É uma música que fez muito sucesso aí. E acabou inspirando vários forrozeiros e várias pessoas que tocam baião. E forró, enfim, influenciou toda uma geração de músicos. Então, agora eu vou fazer a música mais fluente, sem ficar falando exatamente qual que é a leitura a ser feita. Vamos lá, bem lentinho. E aí, já sabe qual que é a música? Bem lento esse final. Ok? Bom, e para tocar essa música eu usei a alternância de indicador e médio aqui na mão direita com o polegar parado em cima da sexta corda. Ok? Bom, espero que você tenha entendido e tenha gostado desse sistema de escrita musical. É um sistema muito legal, muito fácil de se entender. Porém, ele exige que você reconheça a música para poder tocar, para saber exatamente qual que é a duração de cada nota. Beleza? Então, daqui para frente, músicas com tablatura. Você tem que escutar a música, ter ela internalizada, para a hora que chegar, só ler e saber exatamente aonde colocar os dedos. Ok? Bom, e um detalhe muito importante é o seguinte, é a questão da digitação. Nós não podemos pegar e sair tocando tudo com apenas um dedo. Na tablatura não indica qual digitação a ser tocada. Porém, o exercício cromático que nós já fizemos, ele é essencial para nos auxiliar na colocação exata dos dedos. Por exemplo, se eu tenho uma nota na primeira casa, na primeira corda, eu vou colocar o dedo 1. Se eu tenho uma nota na quarta casa, na primeira corda, eu vou colocar qual dedo? O 4. Então, essa é a ideia. E não repetir o dedo 1. Certo? Então, tem que ficar muito esperto com a questão da digitação. Então, tente sempre se orientar pela lógica do 1, 2, 3, 4. Se eu tenho uma nota aqui, eu posso alcançar a outra com o dedo 4? Então, utiliza o dedo 4. Ah, não posso? Então, já veio mais para cá? Aí sim, eu vou deslizar a mão para poder tocar a próxima nota. Ok? Bom, então é isso. Espero que você desenvolva bem lendo as tablaturas aqui para frente. Valeu, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.